A gente ainda precisa conversar É a você quem quer dar valor Sinto que não dá mais pra conter A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você A gente ainda precisa conversar Pouca briga pra tanto humor Sem essa que fica sem ligar O nosso lance apenas começou Não deixe o silêncio cansar É a você quem quer dar valor Sinto que não dá mais pra conter A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama Você é tudo que eu preciso Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Pedir a Deus Perdão só por você Pedir a Deus Perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você Pedir a Deus Perdão só por você Obrigado. Nós agradecemos o carinho. Amém.